Está valendo aí? Podemos começar? Vamos lá. Pessoal, vocês já viram esse vídeo aqui? Bom, esse aí é o vídeo que fizeram, né? Os caras fizeram um bolo para comemorar os sete anos de aniversário. Sete anos, está vendo? Tem sete velinhas no formato de um set. Quando ele apaga, fica mais fácil. Só para... Deixa eu começar aí, descontraído. Não. Olha só, o vídeo. Bom dia, pessoal. Deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Tony França. Também sou muito mais conhecido como Tony Lâmpada. Então, meu e-mail, Gmail, Twitter, Facebook, Tony Lâmpada, arroba asterisco. Você me acha em qualquer um desses lugares aí. Eu tenho esses dois blogs aí. O dicasdolâmpada.wordpress.com e o Tony Lâmpada Blogspot, um blog técnico e um blog pessoal. Se você estiver curioso para saber a história do porquê do Lâmpada, está no blog aí. Do blogspot. É uma história divertidíssima também, que é a história do meu Passat. Eu recomendo, vale a pena. Esses slides estão disponíveis no blog do Freedom Sponsors, que é o assunto da palestra. Então, você entra lá, blogfreedonsponsors.org. E tem os slides disponíveis lá. Eu sou engenheiro do ITAM, formado em engenharia de computação em 2003. E eu sempre trabalhei com Java. Trabalhei esse tempinho aqui com Java. Então, somente em 2013, esse ano, em abril, que eu comecei a trabalhar com Python no QMágico. Full. Ah, eu estou esquecendo. Espera aí, só um minutinho. Eu tenho um caderninho aqui de anotações, que eu estava esquecendo. Ele vai me ajudar aqui. Ok. Mas a minha história com Python começou um pouco antes disso aqui. Isso aqui foi quando eu comecei a trabalhar primariamente com Python. Minha história com Python começou um ano e pouco antes. E a minha experiência com Python tem tudo a ver com a história do Freedom Sponsors, que é a história que eu vou contar aqui. Mas antes, eu queria fazer um parênteses aqui, só para contar um pouco da minha transição do Java para o Python. Eu sempre achei que o Java era tudo de bom, porque eu não conhecia outra coisa. E aí eu comecei a fazer esse projetinho aí, o Freedom Sponsors, e eu comecei a ver, caramba, esse negócio é muito mais rápido de desenvolver, esse Django é muito foda. E, enfim, o projeto começou a andar e acabou que eu comecei a ficar puto com o Java. Eu ia para o trabalho já meio desmotivado, assim, caramba, nossa, muito chato fazer isso aqui, ter que dar Maven clean install lá, ficar esperando. Enquanto o Maven estava rodando lá, eu já abria lá o Sublime Text e ficava hackeando o Freedom Sponsors. Então eu ficava rodando a minha Powerball, ficava brincando de ioiô. Hoje que eu trabalho com o Python, eu não tenho mais tempo de jogar ioiô. Não, pelo contrário. Mas é um efeito colateral interessante, porque quando você está desenvolvendo em Java, a plataforma é um gargalo do processo de desenvolvimento. Você está o tempo todo parando, compilando, para o Tomcat, sobe, não sei o quê. Quando eu passei a trabalhar com o Python, eu notei que o gargalo passou a ser eu. Enquanto eu estava lá pensando em como eu ia resolver o problema, o computador estava parado lá. Não estava fazendo nada. É um paradigma interessante, essa mudança. Mas, por outro lado, eu via que eu estava muito mais produtivo. Putz, salva e dá refresh no browser. Sim, mudou a minha vida. Mas, enfim, a palestra não é para falar disso. Então, eu sempre fui um cara apaixonado por open source. Sempre gostei de open source. Todo mundo gosta de open source. E no mundo Java, a gente usa bastante coisa open source. Porque tem bastante coisa open source lá. E eu sempre achei legal. Agora, todo software tem problemas. Enfim, vocês esbarram em problemas. E, um belo dia, eu estava usando o Jenkins e o Jenkins deu um bug lá. Eu estava tentando usar um plugin do Jenkins para logar com o OpenID. E, com o meu e-mail, não funcionava. Todo mundo na empresa conseguia logar com o e-mail dele. O meu e-mail não funcionava. Que merda. Desinstalei o Jenkins, instalei em outra versão, em outro computador. Entrei com o meu e-mail e não funcionava. Eu falei, porra, não, mas o cara que fez o Jenkins é um cara muito competente. Existem muitos bons programadores em Java. E aí, eu peguei e falei, porra, tá bom, vou abrir o bug lá. Só que eu fiquei pensando, será que eu vou gastar um tempo para investigar esse negócio, olhar o código do Jenkins e tal. Aí, eu falei, cara, seria bom se eu pudesse pagar para alguém fazer esse negócio para mim. Ou então a empresa pudesse pagar. E o cara, o Kowski Cavaguchi, o cara que fez o Jenkins, ia fazer isso aqui em dois palitos. O cara já conhece a parada toda. E aí, bicho, nessa hora caiu um tijolo na minha cabeça. Eu falei, porra, eu e mais um monte de gente ia querer poder fazer isso. Por que eu não posso? Por que eu não posso oferecer uma grana para o cara resolver esse problema? Já pensou se tivesse um lugar onde a galera pudesse se juntar para financiar coletivamente a solução desses problemas de projetos open source? Cara, essa ideia é muito boa, velho. Alguém tinha que fazer um site desse. Véi, eu vou fazer essa porra. E aí, começou a ofrecer o sponsors. Nesse mesmo dia, eu cheguei em casa. O domínio eu registrei ainda um tempo depois. Acho que o nome Freedom Sponsors ainda não tinha vindo na minha cabeça nesse dia. Mas eu peguei e falei, vou aproveitar para aprender uma coisa nova. Sempre trabalhei com Java. Enfim, já tinha ouvido outras pessoas falar do tal do Django com o Python, que é muito fácil, é muito bom, é muito rápido. Ah, vou pegar, vou aprender esse negócio. E aí, bom, e aí começou. Então, como que funciona o Freedom Sponsors? O Freedom Sponsors é um site que qualquer um pode chegar lá e fazer isso aqui. Você cadastra uma recompensa em dinheiro para quem matar esse bug aqui. Então, o interessante é o seguinte. Na hora que você registra o bug lá, você não bota a mão no bolso. Você só fala. Eu pago, depois que alguém fizer, eu vou lá e pago. Você se compromete. Você dá a sua palavra. Então, e aí é o seguinte, você tem que fazer a propaganda dessa sua recompensa para os desenvolvedores saberem que ela existe. Então, você vai lá no Issue Tracker original, registra lá um comentário, falando, ó, galera, está valendo sem conto. Então, ao invés de você pegar e falar, mais um, mais um, mais um, eu também quero, eu também quero, eu também quero. Não, você fala, mais 20, mais 50, mais 100. E aquele negócio vai começando a valer dinheiro. Pessoal, eu queria que essa palestra fosse mais um bate-papo. Quem quiser interromper, a hora que for, só levantar a mão, faz pergunta, a gente vai trocando ideia aqui. Bom, a ideia, a oferta fica registrada lá, o patrocínio, né? Aí um desenvolvedor pega, ah, então beleza, vou batalhar, vou lá lutar com esse bug. O cara vai lá e avisa lá, estou trabalhando nele. Os patrocinadores daquele negócio são avisados. Aí o cara vai lá e resolve, né? Matei o bug e tal. Ele vai lá e fala, resolvi. Então, nessa hora, os patrocinadores são avisados. O cara verifica o bug, verifica, né? Baixa a versão nova do software lá. Ah, porra, resolveu, fantástico, satisfeito. Aí o cara vai lá e paga. Ah, não, não resolveu. Não paga. Puta, mas aí, se o cara... Se o cara der uma de corintiano lá... Olha o bullying aí. O cara pode chegar lá e falar, eu pago e na hora não pagar. Bom, não paga. Isso é o tipo da coisa que o nego já faz de graça mesmo. Então, a minha ideia com o Freedom Sponsors é permitir que as pessoas que já fazem essas coisas de graça tenham um incentivo a mais, tenham um financiamento a mais para poder se dedicar mais tempo. Eu mesmo sempre gostei de... Fala. Caso, você falou que o cara paga se ele quiser no final. Ele se compromete, mas se ele não quiser pagar, ele não paga. Você já vai fazer um esquema igual que o Kickstarter, e o cara coloca lá, se for aprovado, ele tem que pagar. Ele pode ter um esquema de falar, não, não resolveu. Porque isso fica muito aberto. O cara simplesmente pode falar, vou lá, vou pagar mil dólares, e o cara pô, mil dólares, vou fazer paz, e o cara pô. É, então, podia fazer isso, né? Podia, mas é complicado você pegar e automatizar essa decisão. E aí, está resolvido ou não está? Então, eu preferi, não, não vou resolver esse problema. Vou deixar que as pessoas resolvam. E, assim, o legal é que a aposta que eu fiz, quando eu tomei essa decisão, que eu tomei essa decisão, não foi assim, ah, vou fazer assim, porque vou fazer assim. Não, foi uma questão de filosofia. Eu quero construir uma comunidade baseada em confiança e reputação. Então, se o cara pegar, prometer e não pagar, vai ficar registrado lá no histórico dele que o cara prometeu, que ele não pagou, que o desenvolvedor resolveu, que outros patrocinadores que também prometeram pagaram. Então, na próxima vez que o cara fizer uma oferta lá, a palavra dele não vai valer muita coisa. E o mais legal é que o seguinte, o Freedom Sponsor está no ar há um ano e dois meses, um ano e pouco. Nego não dá calote, velho. Então, é o seguinte, não precisa. Não precisa, é muito massa isso. Quem de vocês teria a pachorra de chegar no site desse e falar, velho, estou precisando disso aqui para caralho, vou pagar sem conto, o cara vai lá, vai trabalhar no fim de semana, pega o tempo livre dele, hackeia o negócio, faz a solução para você, você vai lá dar calote no cara, quem faria isso? Por favor, levanta a mão. Então, bem colocado. Bem colocado. Então, assim, está funcionando assim e eu, sinceramente, não acho que precisa mudar. Para ficar gravado, não é? Então, mesmo que houvesse um calote, no caso, a ideia principal é colaborar com o software livre. Isso é um complemento. Então, de qualquer forma, valeu a pena. Está entendendo? É exatamente isso que eu penso. É exatamente isso que eu penso. E é essa filosofia da colaboração e da comunidade, enfim, que eu quero implementar com o Freedom. Com certeza. É justo. Com certeza. É justo. Eu concordo com tudo o que você falou. É legal que a galera paga mesmo, tem massa mesmo. Agora, o lance do cara, assim, ele está, ele... O esquema de reputação resolve. Ótimo, legal. O esquema de reputação resolve. Agora, o cara ir lá e não receber e ficar de boa, eu acho que, se o cara for pelo dinheiro, o cara pode ter ido pelo dinheiro, o cara vai ficar puto. Assim, mas ele sabendo, e sabendo da reputação, o cara vai, o cara não paga, não vou mais fazer o trabalho do cara, resolve, entendeu? Mas eu acho que falar que está tudo bem, porque o cara não está, entendeu? Mas o esquema de reputação é ótimo, é muito massa e resolve. Eu concordo. E eu acho que o seguinte, o Free Responsibility tem 1.200 usuários, ele não cresceu o suficiente para que isso aconteça. Eu tenho certeza que vai acontecer. E, porra, vai coisas da vida, cara. Enfim, eu não consigo... É, exatamente. Quando acontecer, eu devolvo para a comunidade. O que vocês sugerem? O que vocês sugerem que eu faça? Se tiver uma sugestão boa, a gente vai lá e implementa. Legal. Está bem, está bem. Eu vou chegar lá. Está, está. Então, está. Então, esse é o site. Então, está no ar aí, já tem um tempinho. Quando você entra lá, você vê a lista de issues, as recompensas. em laranja é o que está pendente, o que é verde já está pago. Tem esse cara aqui. Esse cara já recebeu 1.600 dólares para fazer uma melhoria no Gimp. E tem mais 600 em aberto para ser pago. Quer dizer, o cara propôs uma melhoria para o Gimp. O cara falou, eu quero 8 mil dólares para melhorar a qualidade da imagem na hora que você diminui o tamanho dela. E eu vou dividir esse trabalho em oito etapas. Cada uma tem um preço. À medida que a grana for entrando, eu vou fazendo. Enfim, ele já fez as duas primeiras etapas. E aí, parou de entrar dinheiro, mas o cara falou, à medida que eu for tendo tempo, eu vou fazendo do mesmo jeito. Se entrar mais dinheiro, eu consigo comprar mais tempo e fazer esse negócio mais rápido. E está andando. Isso aqui é a página de um issue. Quer dizer, é aquela issue lá que tem uns 70 patrocinadores aqui para baixo. Tem os comentários lá da issue. Enfim. E está funcionando, está rodando bonito. Deixa eu mostrar também aqui a página de estatísticas, se tiver com a internet aqui. Ah, valeu, mãe. Oi, mãe. Você apareceu na minha palestra. Vocês viram que minha mãe me chama de mãezinha, que vergonha. Agora que você falou. Então, isso aqui é, tem uma página de estatísticas aqui no Freedom. Você clica aqui em stats. Está rodando há um ano e dois meses. Tem 1.300 usuários. Tem 400 ofertas espalhadas em 310 issues e 99 projetos. 255 ofertas estão abertas, ou seja, não foram pagas ainda. 22 foram revogadas, o cara desistiu de pagar. 123 são pagas. 230 das issues estão sendo patrocinadas e 80 estão em modo proposta. Proposta é quando você pega e registra a issue lá sem oferecer nada. Isso é útil para alguns casos. Por exemplo, você quer registrar a oferta lá para você mandar um link para outra pessoa patrocinar. Ou então você quer registrar a oferta lá para dizer, olha, eu faço isso aqui e portanto. Ou então você simplesmente queria que alguém fizesse, mas você não tem grana, você coloca lá para ver se alguém patrocina. Não, deixa ela lá. Depois eu volto para ela. Legal. Então, integração com o Shoe Trackers. O Freedom Sponsors tem um plugin para o Gira. E a galera do Jenkins, depois que eu terminei, depois que eu lancei o Freedom Sponsors, a primeira coisa que eu fiz foi mandar um e-mail para o Kosky Cavaguchi, que é o cara que fez o Jenkins. Cara, eu fiz esse negócio inspirado em você, eu fiz esse negócio para que eu tenha um sonho que você possa ficar rico com esse negócio aí. E aí o cara pegou e deu umas ideias, você podia fazer um plugin para o Gira e tal, para fazer isso aqui. Então, eu fiz o plugin, instalou no Gira dele e aí toda a issue que você vai lá, tem um link que você clica e já cai no Freedom Sponsors para patrocinar aquela issue e o cara só preenche o valor. Então, esse plugin aí fez com que aparecesse vários patrocínios de issues do Jenkins. Só um comentário, estava comentando aqui com o Fernando que o Andrews, esqueci o sobrenome dele, que ele é o cara do Migrations, do Jungle, do South... Andrews Goodwin. Pronto. Ele fez exatamente isso aí no Kickstarter para fazer o... colocar Migrations dentro do Jungle. Então, assim, é meio que uma prova e alguém pagava. aliás, ao contrário, a empresa pedia de dar 100 reais para isso aqui e alguém ia lá e pegava o issue. Mas, eu gostei dessa cara de fazer o contrário também. Eu faço aqui, portanto. Valeu, valeu. Na verdade, a primeira implementação do Freedom, eu só tinha pensado nesse modelo, onde quem toma a iniciativa é o cara que quer pagar. Eu não tinha nem pensado nesse esquema do cara fazer o contrário. depois que eu peguei e falei, ah, podia ter o contrário também. Aí, eu criei esse modo Propose aí, que é uma coxambração assim de modelo para poder suportar esse tipo de caso de uso também. E aí, bom, dá para trabalhar dos dois jeitos. E aí, o plugin para o Gira é o único plugin que eu tenho instalado em... É o único projeto que usa o Gira, mas eu já tenho o plugin para o Bugzilla e para o Track. Detalhe que o plugin do Bugzilla foi um... Tipo, o Bugzilla é em Perl. Eu não manjo nada de Perl. Eu falei, ah, eu queria o plugin do Bugzilla para eu bater na porta lá do LibreOffice e pedir para eles instalarem. Aí, eu patrocinei lá, peguei, raspei o tacho lá da conta do Freedom Sponsors de um ano lá, peguei 100 dólares, patrocinei lá o... Aí, no mesmo dia, o cara pegou e falou, está aqui o seu plugin, está lá no GitHub. Falei, apaguei o cara. E é lógico, o GitHub não podia ficar de fora. Então, se você tem GitHub e você quer atrair sponsorships, patrocínios para issues do seu projeto, você se cadastra lá no Freedom, aí você vai lá em GitHub Integration, você faz o link do Freedom com a sua conta no GitHub, e aí você diz os repositórios que você quer que o Freedom olhe, aí toda vez que aparecer um eixo nova lá, ele vai lá e posta um comentáriozinho aqui, com o link igual o link do Gira lá. Beleza? GitHub, o que mais? Tá. O Freedom Sponsors, ele próprio, é open source. É uma aplicação Django, está no GitHub, e o mais legal é que o próprio Freedom Sponsors já foi patrocinado dentro do Freedom Sponsors. Negócio, inception, recursivo aí. É porque vocês não viram o meu logo antigo, eu não vou mostrar aqui que eu tenho vergonha. Mas aí depois o colega meu, o designer, fez um logo, eu dei uns 50 contos para ele. Mas o que é legal é que os usuários do próprio Freedom sugeriam algumas mudanças, olha, melhora isso aqui no seu site que eu te pago cinco contos. Tipo isso. E o mais engraçado é que a primeira dessas coisas não fui nem eu que recebi. O cara postou lá, aí eu falei, ah, daqui a pouco eu olho, né? Beleza, aqui é moleza, vou ganhar um dinheirinho aqui na manhã. Quando eu cheguei mais tarde, estava lá o pull request. Safado, quem foi? O cara fez o pull request, resolveu aí, olhei o código lá, nem para achar um defeito no código do cara, estava perfeito. Ah, safado, então está bom, pega aí. E o cara ficou com a recompensa. E aí o seguinte, o que é legal é que o free response começou a chamar a atenção, né? E aí esse cara aqui entrou em contato comigo. acho que a mamãe não entendeu. Isso aqui é a minha inbox. Your project looks like a useful one, but I looking at freedom sponsors, have a few suggestions. Instead of saying open source, how about saying flaws, so as to give the free software movement a little recognition and publicity, accept payments by Bitcoin, not just PayPal, losing up about how people log in. isso aqui é porque eu só aceitava login com OpenID, então você logava com Gmail, com Facebook e tudo mais. E, bom, todo mundo conhece o Stallman, sabe da... Ele é meio paranoico com essas coisas de segurança, mas, assim, é uma paranoia que é importante, porque, ainda mais nesse mundo que a gente está vendo hoje, esse monte de merda acontecendo aí, tem que ter um cara no outro extremo da ponta lá, puxando o resto do mundo para o meio termo, sabe? Então é importante essa paranoia dele. E isso aqui é a justificativa dele, é que, você não deve linkar as atividades num site com as suas atividades no outro, então quando você faz isso, você está dando a informação para um determinado site que você está usando o outro, a hora que você está usando e tal, então eu não, eu quero o meu direito à privacidade, eu quero o meu direito ao anonimato, por isso eu quero uma senha no seu site para eu fazer login com a minha senha. Aí eu falei, pois não. Então, todas as sugestões que ele me deu, a gente trocou vários e-mails, ele me deu várias sugestões, eu implementei o bitcoin, você consegue hoje pagar isso com bitcoin, eu implementei esse login aqui que era tranquilo, troquei algumas palavrinhas para falar de free software e tal, e, putz, legal, o cara pode ser o que for, mas ele sabe do que ele está falando. E aí o seguinte, opa, voltando aqui, o Freedom Sponsors, além de open source, ele é livre. O que eu quero dizer com livre? Primeiro, que você pode usar tranquilo que você não está sendo rastreado. Google Analytics, Facebook like button, botão do like, eu não uso. Eu usava, eu tirei. Então, por quê? Pelo mesmo motivo. Google Analytics é uma mão na roda. Caguei. Tirei. Botei o Piwiki no lugar. E, olha, nem foi tão difícil. Fiz até um... Toda a história do Freedom Sponsors, você consegue ver no blog. Então, tudo que eu fazia, eu ia postando, hoje agora tem Bitcoin, eu tirei o Google Analytics, e aí eu coloquei um post lá falando de como é fácil você substituir o Google Analytics pelo Piwiki, que é uma aplicação de Analytics, que, enfim, funciona igual o Google Analytics, só que ele não manda a informação para o Google, ele manda a informação para você. Entendeu? Então, não, nada de espionagem, você consegue, você pode usar o OpenID para logar, mas você pode criar sua senha lá também, se você quiser. Então, você pode pagar com Bitcoin, que permite que você pague e continue anônimo se você quiser. E, enfim, o Freedom Sponsors é livre. Uma outra coisa que o Stalman sugeriu que eu fizesse é fazer com que o JavaScript do seu código, da sua página, seja também livre. O que ele quer dizer com isso? Você tem uma página explicando quais são por exemplo, se você usa JavaScript minificado, qual é uma das premissas de software livre? Código fonte disponível. JavaScript minificado não é código fonte. Então, você pode usar minificado? Pode, mas você tem que ter uma paginazinha dizendo, olha, os JavaScript que eu uso é esse aqui, o jQuery, esse aqui é o código fonte dele, a licença dele é essa. Então, implementei isso para ficar de acordo com o que a Free Software Foundation recomenda. Por quê? Eu fiz isso porque eu acho que isso é importante. E aí, o seguinte, nessa caminhada, o fato de ser open source permitiu que muita gente me ajudasse. Então, por exemplo, esse cara aqui, esse cara aqui estudou, não estudou comigo no ITA, estudou no ITA também, mas estudou depois. Esse é o cara que roubou os meus cinco dólares lá e que também me ajudou para caramba, fez um monte de bug fix, fez um monte de feature e me ajuda até hoje. Esse cara aqui é um amigo meu, designer, que está me ajudando a melhorar o design do Freedom, ele que fez o design do logo. Para vocês terem ideia, muita gente já recebeu o cartãozinho, não é? Esse aqui era o cartão que eu fiz. Feio para cacete, não é? Mas aí o cartãozinho novo foi ele que fez. Ele está fazendo um design novo do site que vai ficar bala. Esse cara aqui é o maior patrocinador do Freedom. Ele já patrocinou mais de 50 issues lá. E ele está sempre me dando feedback, falando, olha, isso aqui podia melhorar, isso aqui podia ser assim e tal. Eu troco ideia com ele, falo, cara, obrigado por tudo que você fez pelo Freedom. Não, cara, só que o Freedom é muito útil para mim. enfim. Esse cara aqui, um maluco, que eu nem sei de onde é também, mas fez alguns pull requests para mim, melhorando o design do site. Esse cara aqui me deu várias ideias de como implementar o Bitcoin. O Henrique Bastos, que vocês conhecem, fez... Eu sou muito bicho com o Django ainda. Eu comecei a mexer com o Django para fazer esse projeto. Foi o primeiro projeto em Python Django que eu fiz na vida. Então, eu fiz um monte de coisa errada. O Henrique Bastos deu um monte de sugestões, melhoria de arquitetura para mim, também fez um monte de pull requests. Esse cara aqui, um outro colega meu do Ita, eu não consigo achar a foto, o cara não tem uma foto dele na internet, a única foto que ele tem é essa. Mas que também me deu vários conselhos, assim, olha, vai por aqui, vai por ali. Me ajudou bastante. tudo que eu consegui até agora, eu não fiz sozinho, fiz com a ajuda de muita gente. E falando um pouco de tecnologia, então, o Freedom, aplicação de Django, eu uso vários módulos, vários apps lá, de Django Registration, Social Authentication, tudo mais. eu uso o AngularJS, alguém já viu o AngularJS? Vejam, eu sempre odiei JavaScript, e eu estou começando a gostar de JavaScript por causa desse negócio. é foda. É um framework do Google para fazer páginas web que tem bastante... que seja rica, que troca de tela. Fala aí, Renzo. Eu sou mais um ladrão aí do Tony, que ele deu uma olhada aí no Angular, bolou toda a arquitetura, eu falei, Tony, posso falar sobre isso aí no Rupai, que vai ter em São José dos Campos? Então, no evento lá vai ter, de repente eu mando depois para a lista se eles filmarem o vídeo também. Mas foi mais uma vez que aí alguém está sacaneando o Tony aí, roubando a ideia aí e mostrando para os outros aí. Não, o que é isso? Estamos no mundo do software livre, não tem nada de roubar nada, não. Eu uso esse cara aqui que é para mandar e-mail, meu banco de dados é o Postgres, eu consigo integrar com esses caras aqui, o GitHub, o Gira, o Bugzilla e alguns outros, que não coube aí. Integro o pagamento com o Bitcoin, com o Paypal, então o pagamento pode ser feito pelo Bitcoin e pelo Paypal. São as duas opções que tem. Eu estava hospedado na Amazon, mudei recentemente para a DigitalOcean, muito melhor, muito melhor. Tem um blog post também que eu falo sobre isso, explico lá como é que você faz, tranquilo. o HD, o SSD é outro planeta, diferença de performance. Esse cara aqui é engraçado, esse aqui é o Dropbox. Eu faço deploy com o Dropbox. A cara dele. Tinha que filmar, cara. É o seguinte, não, eu não mando o código Python via Dropbox, não. Calma. Eu também não recomendo fazer isso que eu estou fazendo, não. É a ferramenta errada para o trabalho. Mas é que, se eu tiver a ideia, é uma atiração de onda legal. O que é que eu faço? Eu tenho uma conta do Dropbox, que é a conta do Freedom Sponsors. Aí eu tenho uma pasta compartilhada com a minha conta do Dropbox pessoal. Aí nessa pasta tem um arquivinho chamado Trigger, Deploy Trigger. Aí o que é que eu faço? Quando eu quero fazer um deploy, eu chego na minha máquina e faço echo $random direciono para esse arquivo Trigger. Só para mudar o conteúdo, só para escrever um número aleatório nesse arquivo. Então, o Dropbox vai sincronizar esse arquivo com o Dropbox que está instalado lá no servidor. Aí o servidor vê que o arquivo mudou e dispara o processo de deploy, baixa o código do Git e bota no ar. Interessante. O negócio se chama GitPush e quem resolve, tu é. Mas, isso é legal que, tipo, eu consigo compartilhar a pasta com um outro carinha lá e eu dou acesso de deploy para ele só compartilhando a pasta. Outra vantagem que eu enxergo desse negócio é que você poderia ter um monte de servidor e dar deploy em todos e ele ao mesmo tempo colocando um arquivo na pasta. Mas eu não recomendo que vocês façam isso, não. deve ter algum problema com isso que eu ainda não enxerguei. Mas, enfim, estou usando, estou funcionando. Bom, falei do passado, falei do presente e o que vem por aí? Então, a coisa que me deixa ainda ansioso e, enfim, insatisfeito com o Freedom Sponsor é o design. Eu fiz aquele design bootstrap, vocês viram, não está tão legal. Mas, agora, o Rafael, aquele designer lá, está me ajudando e está ficando foda. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que está ficando o design novo. Então, é o seguinte, vocês viram aquela página inicial com aquela tabela? Esse design está acessível em produção. Se você chegar lá e digitar a URL aqui barra core barra togo underline layout isso aqui é uma URL escondida que ele troca o layout do site para a gente poder testar. Fica mais fácil do Rafael testar. Mas, nem tudo está funcionando nesse layout novo. Então, está invisível. Mas, você consegue já ver aí. Então, em vez da tabela tem uns cartõezinhos aqui. Tem uns ajaxinhos aqui que vai trocando os cartões. A página da Ixo está muito melhor. Os comentários todos aqui e tal. Esse aqui é aquele cara lá. Aquele cara do Guimpe lá. O cara pedindo 8 mil dólares. O cara falando, passo um. custa 900 dólares. E assim vai. Então, vai ficar. Está mais bonito, não é? Bem melhor, não é? Aqui, todos os 70 patrocinadores da Ixo. Gente para caramba. O que mais que eu quero implementar? Suportar organizações. Você criar um perfil de uma empresa e poder colocar a recompensa no nome da empresa. E aí, a ideia é que você possa adicionar as pessoas dentro e aí, qualquer pessoa bota lá e qualquer pessoa da empresa pode pagar. Porque, muitas vezes, não é você funcionário da empresa que vai tirar do seu bolso. Então, isso aí ajuda. criar realmente... Tem que correr? Está bom, está acabando. Está bom. Criar... Estudou nada. Igual o que está aqui mesmo e aí realmente... Estudou nada. Estudou nada. Obrigado. E, bom, estou aberto a sugestões aí. E, bom, eu preciso de ajuda. Você pode me ajudar, se você quiser, de várias maneiras. Primeira coisa que você... O primeiro tipo de ajuda que eu preciso é... Divulgação. Me ajuda a divulgar esse negócio. Fale do Free 2 Sponsors, bota lá no seu Twitter. Esse negócio é a coisa mais foda que eu já fiz na minha vida. Free 2 Sponsors.org. Então, me ajuda aí. E, se você quiser ajudar mais, entre em contato. No site tem lá o endereço do blog, tem o endereço do GitHub. Lá na página do Readme do GitHub tem o endereço da lista de e-mail. Você pode entrar. Você pode mandar um e-mail direto para mim, que é Tony Lampada, arroba qualquer coisa. Você pode mandar feedback, debug. Tem vários canais de feedback. Tem o próprio site, tem feedback. Tem as issues do GitHub. E você pode me ajudar a codificar. Quero também. Entra lá em waffle.io. Você conhece o waffle? Não? O waffle é um site muito legal que você coloca lá. Waffle.io. Barra. Seu usuário do GitHub. Barra. Um repositório qualquer do GitHub. Ele busca as issues e bota no card wall e você consegue mover e ele sai alterando o status das issues lá no GitHub. Então, é legal para você abrir o código do seu processo de desenvolvimento. Tem lá a coluna de ready. Isso aqui são as que eu acho que eu preciso mais. Entra lá e pega e sai fazendo. Manda por request que eu aceito e vai para a produção. As que estão abertas são no backlog e também é para fazer. Mas, tipo, as que estão aqui é que se você quer fazer alguma coisa e você não sabe, eu prefiro que você escolha essa. Se você quiser fazer essa, você pode fazer também. 203? Mas o Rafaelzinho já está fazendo. Tem uma fotinha dele ali. Mas tem várias aí. E, bom, amanhã, durante os sprints, eu vou estar lá na Interleges, hackeando lá no Freedom Sponsors. Quem quiser chegar junto e me ajudar. Quem quiser chegar junto e começar a resolver issues que estão abertos lá para ganhar o dinheirinho também. Cola lá. E é isso. Pergunta? Você quer falar alguma coisa? Não? Sim, no caso, você tem contato com outras iniciativas, tipo o GitTip? Você tem alguma conversa? Até para, não sei, o que você acha também das outras? Eu conheço o GitTip. Para quem não conhece o GitTip, é um site de financiamento de pessoas. Então, você consegue pegar e falar, eu quero dar um dólar por semana para esse perfil do GitHub. Eu quero dar um dólar por semana, cinco dólares por semana, para esse cara do Twitter. E o GitTip, é legal que ele criou um conceito de empresa aberta. O que é empresa aberta? É uma empresa aberta que tem, segundo a definição dele, que tem três premissas. A primeira, tudo o que ela faz é aberto, todo o software que ela escreve é open source. Enfim, tudo o que ela faz é aberto. A segunda, ela cobra o mínimo possível. Cobra só o mínimo necessário para se manter funcionando. Terceiro, os funcionários não são remunerados. Eu não sei qual foi a pira do cara de botar esse pré-requisito. Então, o free-requisito tem muito em comum com esse esquema de empresa aberta, com essa filosofia de empresa aberta do GitTip. Exceto o funcionário não ser remunerado, na minha cabeça, não faz sentido. E eu conversei com o It. Hã? É, né? Então, eu conversei com o It. Ele me deu várias ideias também. O It é o dono do GitTip. Ele me deu várias ideias e tudo mais. Tem um eixo aberto para colocar um link do perfil do cara no GitTip, no perfil do cara do Freedom Sponsors. Quem quiser pegar para fazer, isso aí deve ser fácil de fazer. Manda que eu aceito por request. Enfim, é uma iniciativa legal e que tenha alguma coisa em comum também. Mas, tá, acho que eu respondi. Uma pergunta bem simples. É monetização do teu produto. Como é que tu faz? Quanto você acha que custa essa pamonha? Quanto você... Eu cobro uma porcentagem sobre a transação. Certo? Quanto você acha que vale a porcentagem? Chuta. O Kickstarter cobra 10. Eu cobro 3. 3%. É muito barato. Acabou? Isso aí, pessoal. Obrigado. Obrigado.